ação olá galerinha do youtube tudo bom vocês então hoje nós vamos gravar o vídeo que é nil efefei gente então nós estamos aqui em araroa a mãe já gravou o vídeo mas ficou uma merda mas eu postei é então a gente tá indo pra ilha do lazer a gente também foi no passado um ano retrasado e hoje tá aqui a gente tá com uma amiga é a maria que já participou de alguns vídeos então esse dia já está sendo de casa e lá a gente grava a gente agora vou chegar aqui a gente vai entrar e ainda vai mostrar os documentos as coisas quando a gente for ver os animais a gente volta porque aqui tem animais e tal pode fazer carinho nos animais tem um lago ali depois tem as piscinas que a gente está aqui é na parte que tinha para tirar foto é esperando o povo e eu tô morrendo de calor que é o jogo a gente a gente está aqui de piscina maria tem uma maria também gente a gente vai mostrar o lado quem está a gente mais hoje isso é para o pato mas tá muito sujo gente olha a gente aqui ó até ali tá espátula ou é o cisne sei lá que é isso mas é preto ai tem barulho sai daqui olha gente os animais o ovo da galinha olha o ovo da galinha cadê o ovo da galinha aqui o ovo da galinha caraca ele levou pra casa gente aqui em todos tem você sabia olha gente aqui tem a rolinha e ali por não é uma rolinha e só tem uma olha tem ovo da galinha da angola nada tem um monte aqui em bairro o que que é isso galinha normal né galinha mariana mas o solinho gente e o flamingo mariana esse aqui é de mentira eu mostro de verdade né ele é de verdade ali ele está se mexendo é porque o olho dele é amarelo o bezerro eu estou achando que era tipo estátua sabe aqui era pônei aqui ó a gente podia mexer com pônei e esse aqui é tipo aquele bicho que que cabelo é esse aí filho tá demais hein olha o outro tá demais hein meu filho a gente não mostrou o coelho eu nem tinha visto né olha que lindo gente a menininha tá falando que o nome dele é coelho eu acho que é isso gente ele é muito lindo ele é uma vez olha o tamanho dele é grandão ele é muito grande olha gente pavão olha tá solto assim na verdade a gente vai botar a capinha prova d'água aí a gente vai com vocês a gente vai botar a capinha prova d'água aí a gente vai com vocês mas o gol será Me espera! Mara, eu não gravi, irmão. Ele ainda não gravi. É legal. Ele está gravando. Então, agora ele está indo para o outro. A gente já foi naquele, depois a gente gravou para vocês. Caraca, formiga, mas eu não quero. Então, agora a gente gravou para vocês. Vamos lá. Gente, é muito legal. Não sei se você comeu. Ai, agora vai ser com a Mari. A Mari já foi e aí não deu para o final. Caraca! 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 Então, beijos! Então, galerinha, né? Aqui, olha. É, a gente já fez tudo, né? A gente tomou banho, fez slides, fez tudo bom. E agora a gente queria mostrar para vocês. Já estão filmados. É, gente, quando a gente voltou do sítio, a gente esqueceu. E tchau. Então, um beijo, um abraço e fui! Tchau. Tchau. Música Vem, portsícula… Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri